Quem faz você crescer? Quem faz você avançar? Se você perguntar para atletas que chegaram no mais alto nível em seus esportes, o que fizeram com que eles chegassem tão alto, a grande maioria deles vai responder que foram os seus adversários, aqueles que os empurraram a ter que fazer a cada dia um pouco mais. Salomão diz que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. É muito tradicional em nossas vidas nós nos aglutinarmos em torno de pessoas que pensam como nós, que não contrapõem aquilo que a gente fala, porque isso nos dá segurança. E é bom, é bom que essas pessoas se reúnam, porque quando todos estão com o mesmo objetivo, olhando para o mesmo lado, muitas conquistas acontecem. Mas, quando nós estivermos maduros e formos questionados quem nos fez avançar, tenho a total certeza que a nossa resposta será aquelas pessoas que pensaram diferente de nós. É muito importante que nós tenhamos pessoas ao nosso redor que estejam junto conosco em nossos sonhos, mas o importante é também que a gente consiga ter relacionamentos que fazem a gente pensar e observar as coisas por um outro prisma, pessoas que não pensam como nós e que muitas vezes contradizem aquilo que a gente fala. Isso é muito importante para que a gente continue evoluindo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. O processo de afiar nem sempre será um processo indolor, mas é um processo necessário para que você avance. Mente de combate, sem desculpas. 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 Mente de combate. A CIDADE NO BRASIL